Música Esse ano a Visa do Brasil veio para a Campus Party com o tema Contactless. Nós propusemos o desafio de criar, melhorar a experiência de transferir o dinheiro de uma pessoa para outra ou até reduzir fila em uma balada, em uma loja, ou seja, a criatividade aqui é imensa. Música Olá, eu sou a Vanessa e estou participando do Hackathon da Visa e é uma oportunidade muito enriquecedora pensar em soluções para ajudar na conectividade de meios de pagamentos e pessoas. Música Foi muito feliz que eu fui escolhida, está sendo uma oportunidade incrível. Eu acho que eu tive muita sorte em achar meu time e a gente parou do lado um do outro ali sem querer e formou um time incrível, bem equilibrado e aí a gente parou a noite aí desenvolvendo. Música Bom, meu nome é Renaro, tenho 25 anos e estou participando do Hackathon da Visa. Foi uma experiência bem legal, a gente conheceu pessoas novas, interagiu e estamos criando um produto novo aí para o mercado. Música Música Dificuldades, mas felizmente agora no resultado final a gente chegou a uma conclusão. Realmente foi um desafio muito grande para a gente, essa Hackathon vai trazer uma experiência muito grande para nós, tanto no currículo quanto a experiência pessoal. Música Vim aqui para esse Hackathon da Visa com o objetivo gigante de criar um produto único para uma experiência legal para o usuário final, trazer mais benefícios para a população. Eu acho que a gente está cumprindo esse papel, estamos aí, vamos com tudo. Música Música Música